Bom dia, povo carioca! Aqui falando a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Distrito Federal, onda de 400 metros. Vamos iniciar a irradiação de hoje com uma notícia que vai tranquilizar a população. A polícia finalmente prendeu o acelerado febrônio índio do Brasil, autor do hediondo crime da Ilha do Ribeiro. O tarado tinha no peito uma tatuagem com enormes letras romanas e os dizeres, eis o Filho da Luz. Este mestiço sádico, homem sexual, bárbaro criminoso, será também o fundador de alguma seita secreta? Música Música Nosso personagem, febrônio índio do Brasil. Também conhecido como Tebor de Simões de Matos, Pedro João de Souza, Bruno Ferreira Gabina e um sem número de outros nomes. Nasceu em 1895 em São Miguel de Jequitinhonha, Minas Gerais. Fugiu da casa dos pais para Diamantina e Belo Horizonte, chegando ao Rio de Janeiro com apenas 14 anos. Foi 29 vezes preso por vatiagem, roubo, chantagem, fraude e prática ilegal da medicina e da odontologia. Em setembro de 1927, febrônio é acusado de estrupar e matar um menor. Preso nega o crime. Mas uma série de depoimentos revelando novas acusações e fatos bizarros sobre a sua personalidade o levam repentinamente às manchetes dos jornais. Logo, seu nome se torna gíria corrente. Pobre, mestiço, homossexual, místico. Febrônio é transformado no inimigo público número um de sua época. Febrônio foi um caso tão terrível dentro do Rio de Janeiro, que as famílias viviam apavorado, inclusive as crianças. E os pais aproveitavam essa oportunidade e diziam, olha o febrônio, e quando dizia era o febrônio, a criançada para dentro de casa. O teatro de revista também aproveitou essa oportunidade, que era a crítica. E eu fiz um esquete que quando se dizia, olha o febrônio, teve um febrônio, o teatro vinha abaixo, de riso e de pavor pelo que ele tinha deixado. Como é seu nome? Pedro Galeno ou Febrônio? Vou olhando Pedro de Deus, eu vou olhando Pedro de Deus, advogado. Na cima do Rio de Janeiro, a cidade de Minas. Como é que você veio parar aqui? O que você veio fazer aqui? Aqui eu estou esperando o pai cozinheiro, que ele não sabe se fica aqui ou lá em Petrolina. Está olhando qual é a cidade mais aceitável, se é ficar aqui, fornecendo aqui, ou fornecer comida lá em Petrolina. Você trabalhava em que antes de vir para cá? Trabalho no quarteirão. Tem um gabinete dentista também, mas tem uma farmácia. Você tem diploma? Eu tenho. Eu fiz a faculdade de farmácia e odontologia. Fundei a farmácia. O que que significam essas letras que tem tatuado no seu peito? Desde o fim da luz. Estou explicando que eu sou crente da luz. Um dos crentes da luz. Que tem a minha estrela. Se tem a sua estrela, todos nós humanos temos a estrela. Nasceu a pessoa e nasceu a estrela. E quem é o filho da luz? Um dos filhos da luz sou eu. Você escreveu um livro, foi Brônio? É. Como é o nome desse livro? É Regulação do Príncipe do Fogo. E o que que você escreve nesse livro? É uma explicação que tem que dar de astrologia. Me disseram uma vez que você, que você tatuou umas crianças. Você já tatuou alguém? Achei mentira que pregaram. Mineirinha que prega essa mentira. Mineirinha, você é amigo do Febrônio? Não, não dá mídia, não. Por quê? Ele pecou muito, hein? Mataram e comiam, hein? Qual foi o pecado do Febrônio? Ele comia cinco, quer dizer, do coração dos que ele enrabava, quando era mais menor. E só no jornal que ele vai ficar preso, enquanto o vídeo estiver, ele deu no jornal. O livro que o Febrônio escreveu e mandou imprimir foi por ele mesmo vendido de mão em mão pelas ruas da cidade. A polícia queimou todos os exemplares que encontrou, mas os fragmentos conhecidos formam um curioso repositório de ideias místicas, revelando rica imaginação e surpreendente erudição. Durante mais de meio século, Febrônio vem atraindo interesses pesquisadores. Cronistas, criminologistas, psiquiatras e poetas lhe dedicaram páginas de seus livros. Blaise Sandras, presença tão marcante entre os modernistas brasileiros, teria visitado Febrônio na prisão, vindo a escrever sobre ele um delirante capítulo de seu livro, La Vida Angereuse. O psiquiatra Leonidio Ribeiro também dedicou a Febrônio um capítulo inteiro de seu livro, Homossexualismo e Endocrinologia. Em 1982, o antropólogo Peter Frye publicou as primeiras conclusões de seus estudos sobre Febrônio, destacando os mecanismos sociais de rotulação e segregação. Como eu te amo, divinada onvela, fogo-rosa estrela que ilumina o céu, tu és o anjo que meus passos guia, és a harmonia dos encantos meus. Extra! Extra! O monstro está nas ruas! Extra! O tarado Febrônio fugiu da detenção! Extra! Extra! O monstro está solto nas ruas! Extra! Extra! O tarado Febrônio fugiu da detenção! A fuga de Febrônio durou menos de 24 horas. Única interrupção em 57 anos de reclusão no manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Hoje, manicômio judiciário Heitor Carrilho. Paradoxalmente, Heitor Carrilho foi o autor do famoso laudo psiquiátrico que fez de Febrônio o primeiro preso no Brasil a receber absolvição por ser considerado clinicamente louco. Essa aparente vitória de seu advogado, interpretada por muitos como a vitória da ciência médica sobre o direito, na verdade veio legitimar uma prisão perpétua. Com 89 anos de idade, Febrônio passou dois terços de sua vida atrás das grades. É o preso mais antigo do Brasil. Febrônio, quando veio para aqui, era interno, deu muito trabalho. Mas, ultimamente, o interno que merece ter uma prioridade, está cansado, é o interno número um. Ele para nós aqui é uma criança, entendeu? Inclusive, eu não acho uma boa tirar o Febrônio daqui. Eu acho que não vão dar um trato a ele, igual nós damos aqui dentro. Aquele cuidado, aquele carinho, já está com uma idade muito avançada. Até os próprios internos ajudam a tratar dele, dar banho nele e tudo. Febrônio, para onde é que você vai quando você sair daqui? Para a Petrolina. Para fazer lá uma casa. Casa igual a essa. Demente, ouvindo e enxergando pouco, Febrônio foi finalmente considerado inofensivo. Mas não alcançará liberdade. Deixe o manicômio judiciário e continue internado em um hospital psiquiátrico. Lá passará os últimos dias de vida aquele que foi o temível Febrônio, monstro sádico, louco moral, inimigo público número um. Teixe Wang rá passará todos os dias de vida e depois de tudo que foi o teu que foi o que eu mandou, pois eupari, que viral ali que foi o teu declaration de amor. youtube approved for a印象 tristeza Aí você já está na liga, Caralho chute